Vamos à primeira cobrança! Bateu e a gol! Foi lá e fez o dele! Defesaça! O que é isso? Ele pega o pênalti! Defendeu o goleiro! Que constrangimento, Caio! Ele tentou mandar de cavadinha, mas o goleiro tava esperto e defendeu! Bateu e fez! Não comprometeu, lavou as mãos! É gol! Ele bateu e fez! Gol! Tá lá dentro! Ele tem que fazer pra seguir na disputa! Acabou! Campeão! Pode começar a festa! Suado! Sofrido! Nos pênaltis! Temos os campeões da Copa do Mundo da FIFA no Catar! Que momento, Caiova! Que grande final, Vilani! E decidida nos detalhes, nas penalidades! Um espetáculo de decisão, Caiova! Dar parabéns também pra quem fica com vice-campeonato! Gente que valorizou demais a taça até o fim! Perfeito! Não daria pra falar em injustiça se eles tivessem ganho! Foi um grande jogo! Entre duas grandes seleções! No fim, ganhou quem teve mais frieza! Quem chegou mais inteiro pros pênaltis! E merecem comemorar demais! É hoje que essa turma só volta amanhã! Comemoração só começando! Que legal! Que bonito! O palco tá montado! A festa tá pronta! Quero ver! O pódio! A espera da entrega das medalhas e da taça! Da Copa do Mundo da FIFA! Que elenco, Guga! Que grupo de jogadores talentosos! Tem que curtir muito esse momento! Sem dúvida, o ponto mais alto na carreira de qualquer atleta! Pra subir a taça! Explodir o estádio lotado, ninguém vai embora! Pra ver as medalhas, pra ver a tão desejada taça! Subir! Pra levar o estádio à loucura! Festa do futebol!